Oi gente voltei dessa vez vou fazer um lanchinho rápido de frigideira que é tudo de bom aqui eu coloquei uma xícara de tapioca granulada aquela tapioca de carocinho ó agora eu vou acrescentar aqui meia xícara de água morna vou usar também duas colheres de sopa de queijo parmesão ralado vou acrescentar uma pitadinha de sal lembrando que o sal vocês coloca a gosto e vou misturar bem aqui fica assim tá vou deixar aqui hidratando por uns 5 minutinhos olha só a gente já hidratou tá fica assim ó bem consistente nesse ponto aqui ó agora eu vou pegar e vou fazer o meu lanchinho vocês podem fazer no formato que vocês preferir eu vou fazer assim uma bolinha e vou achatar assim eu vou fazer todos assim ó untei a frigideira com um pouco de manteiga e vou colocar aqui os meus lanchinhos lembrando que tem que deixar o fogo baixinho e vou abafar olha só gente quando tá douradinho assim por baixo tá no ponto de virar vou fazer todos e já volto com todos prontinhos já ficaram prontinhos olha só gente que delícia hum gente fica delicioso saboroso tudo de bom pode fazer que vocês vão amar se vocês gostarem do vídeo vocês não esquece de dar um joinha se inscrever no meu canal ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar e compartilhar também tá gente tchau até o próximo vídeo